Sobre o caso Mariana Tomás, é que em sessão realizada ontem no Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, o desembargador Fred Coutinho votou para aumentar a pena de Joane Dudek em dois anos a mais da sentença original dada em primeira instância. A pena total de Joane Dudek pode chegar a 34 anos e 6 meses, quando somadas às demais condenações. A defesa Dudek recorreu da decisão e o julgamento foi suspenso após pedido de vistas apresentado pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida. O empresário Dudek de 31 anos é o principal suspeito de matar estudante de medicina, a Mariana Tomás de Oliveira, de 25 anos, encontrada morta num apartamento em que o empresário morava no bairro do Cabo Branco, aqui em João Pessoa, em março de 2022. O caso repercutiu bastante, ganhou repercussão até nacional e agora estamos prestes a ter uma revisão na dosimetria da pena.